Todos os arquitetos tiveram o seu próprio refúgio. Não é, como em muitos casos de alguns arquitetos, a cabana, que muitos deles procuraram edificar. É muito mais do que uma cabana, é realmente uma casa de família. Por que é que fazemos assim? Por que é que se deixou de fazer desta maneira? O que é que estava mal? O que é que pode ficar melhor? E eu trouxe um pouco para aqui, para esta casa, muitas das preocupações que na altura eu tinha e que ainda hoje tenho. Essas dúvidas, essas perguntas e, portanto, alguma experimentação. Acessione 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 Closing Laser Legenda Adriana Zanotto